Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo pro canal, galera, Fortnite no Playstation 4, e nós estamos prestes a presenciar, né, o que eu acho que vai ser o adeus do cubo, o cubo, esse cubo aí mesmo, alienígena, que é adorado por muitos, odiado por poucos, e vai acontecer agora, eu tô até atrasado inclusive, eu não sei como é que vai ser, será que eu vou ter que cair aqui em torres? Ou vou cair ali no postinho? Nossa, eu acho que vai ser escasso isso aqui, hein, caraca, todo mundo tá indo ver o cubo, como é que vai funcionar isso, vai ser uma matança louca, né, me falaram que ia ficar sem arma durante essa partida, mas acho que não, né, 38 segundos pra loucura acontecer, então vou pegar uma matadura e uma granada, é o que nós temos, meu Deus do céu, não vai dar nem pra ver o cubo, o cubo indo embora, gente, o cubo, ai meu Deus, encontrei a 12, tô animado, hein, que a galera tá se matando loucamente, Ao invés da galera combinar também, né, não, vamos ver todo mundo aqui, o que vai acontecer e tal, nada, o nego só quer ver sangue, e agora, galera, é agora, o bagulho vai acontecer agora, que doideira Ah, tinha gente aqui, meu Deus, vamos embora, vou olhar daqui, tem gente na fábrica também, tem gente de todos os lugares, eu vou ficar quietinho aqui olhando O que que vai acontecer com o cubo, galera, é agora, cara, nossa, tem muita gente voando Vamos ficar daqui, né, a gente tá numa visão privilegiada, pelo menos, nossa, tinha um cara lá em cima da montanha, quase que eu morri Vou pedir pra você deixar o like no vídeo, tá, se inscrever no canal também e, então, o que que vai acontecer, né, cubo? O cubo tá todo fragmentado, tá vazando A gente tá esperando aqui, ver o que que vai rolar Ih, meu Deus Pingou Pingou no lago A alma do cubo caiu no lago Caraca, moleque, eu tô vendo o bagulho ao vivo aqui, ninguém tá me matando, ainda bem, né, tamo escondidinho, pelo menos Ah, não, o zumbi, eu já ia falar, tem um cara ali que ele vai me dar o tiro, mas não Que isso, moleque Ao vivo, hein, ao vivada aqui, Bruno Gameplays Bruno Gameplays, dizendo aqui, o cubo, cubo alien, cubo louco Rodando Cara, a galera voando ali, só olhando, só vendo o que que tá acontecendo Que isso, moleque Ah, não O cubo explodiu Eu tava acreditando que ele ia continuar Meu Deus Que loucura é essa, rapaz Cai geral do mapa, como? No limbo No limbo louco do cubo doido Não dá pra andar, dá só pra flutuar Caraca, que doideira é essa, moleque Tem uma luz aqui Tô indo pra luz Tô na luz aqui É uma borboleta Caraca, moleque, que loucura A borboletinha foi embora Caraca, na moral Irado 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 Achei sensacional Achei sensacional Que evento foda, na moral O que que vai acontecer aqui agora com a região do lago, né? Quer dizer, já aconteceu, na verdade Que irado, galera Tô sem palavras, na verdade Asa tá até bugada Aranha louca e gigantesca Calma aí, aranha Deixa eu ver aqui o bagulho Ah, tem uns fragmentos do cubo, hein? O cubo ainda tá ali Certo? E não acabou de fato Bom, agora vai começar a guerra, né? Se a gente morrer, galera Não vai Vai pro canal isso aqui Isso foi incrível O cara tá ali em cima Vai voar pra cá Tem outro marmanjo lá do outro lado Que ele lá vai tomar as granadas Hum, ele saiu Tá bom Vocês viram que é no pé dele, né? Loucura isso Eu tô um mendigão doido nessa partida Só Pegando as coisas que o vagabundo solta Caraca, imagina aquele cara lá em cima da montanha Me mata e eu não vejo nada Ai, ai, ai Tá onde? O cara tá aqui embaixo Tá dormindo, neném Acorda O cara tá sob efeito do cubo ainda Tá na onda do cubo, ele Eu vou meter meu pé daqui, galera Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, não, não Tava brincando, tava brincando Tava brincando Era tudo brincadeira Não tem nem material pra ir embora E agora? Ai, 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 ai Ai, ai, eu vou morrer Eu vou morrer Foi tão maneiro Bora, mano Resolve isso logo Me mata Faz alguma coisa Dança pro papai Caraca, moleque Achei que tava morto já A gente contra nove Quais as chances de sobreviver a essa partida aqui? Acho que zero, né? Ó o maluquinho do balão ali Ó o padre Não é feio, gente Brincar com o bagulho do padre Tem um balão ali, né? Drop ilícia Porque drop ilícia ali é trap Vou pegar o drop Vou tomar a junta de cinco malucos ao mesmo tempo Assim, essa foi a partida mais rápida da história Porque tá no primeiro gás ainda E faltam sete pessoas, né? Oito A gente contra sete Caraca, que doideira Ah, vou ter que ir pra lá, cara Aí também é demais Vocês tão querendo Exigir muito de mim Pô, o cara me viu, vacilou Oh, yeah Tô gostando muito disso aqui Tão deixando a gente sonhar demais Opa Tem coisas boas aqui Rifle eu quero Glupones eu também quero Glupones eu vou usar agora já Porque eu sou desses E vem fortão Fortão louco Ih, tem um malandrinho aqui, ó Ali embaixo Meliante Fingi que não tô vendo ele Deixa quieto Esses carazinhas Dá um spray chechelento Vou te falar, hein Nossa Era pra pegar aquele tiro ali Ai Ui Que tensão, moleque Partida tá tensa Aí fica a guerrinha de sniper assim Uma hora eu vou acertar, irmão Não tem jeito Ih, quer subir ele, olha lá Alguém morreu A gente contra quatro E a tensão continua O maluquinho tá aqui na frente ainda Eu acho Ah, isso é brincadeira Não matar Essas coisas Se eu fico louco Quando não mata Fica arriscando Bom, o gás vai fechar agora A gente vai conseguir ter uma noção melhor do que tá acontecendo Porque só tem dois caras contra a gente nesse momento Dois candangos Opa Meliante, hein Avistei um meliante Ih, só tem ele Só tem ele lá agora O inimigo do crime Tamo safe Ele não tá mais safe Ele vai ter que sair de lá Ela, né A vaqueira, eu acho Ui, foi perto, hein Já avisamos que tamo de olho Tamo de olho Entendeu? Já demos pra assustar mesmo Vai cair também Porque eu não quero ninguém voando por aqui Eu só vou sair daqui Quando tiver que sair, irmão Não tem jeito Camperando hard O máximo O máximo da camperagem Morto Vivo Morto Vivo Eu sinceramente não sei onde esse maluco tá Eu acho que ele tá ali ainda Vamos ver Vamos, tiro lá Ver se ele acorda Ó, o gás tá vindo Vamos ter que partir Ai, neném Não faz isso com o papai É nossa, é nossa, é nossa Tem que ser nossa Meu Deus, não vai pegar nada, cara Como assim? Bom, pelo menos Metralhamos Demais Opa Fiz até besteira Nem queria fazer isso Puta, ainda queimei meu fortátil Ah, meu Deus Depois de tanto esforço Joga as taças pro ar As taças pro ar Vou me chamar de vendido Sou é melhor que fudido Compraram meu som Mas jamais minha postura Postura Osss Caraca, ganhei uma partida Do evento, moleque Não tô nem acreditando nisso E eu juro que eu ia morrer nessa trap Eu juro por Deus Caraca, que doideira Deixem o like, meus amigos Mandem para os amigos de vocês Não sei nem o que falar, na verdade, né Que loucura Infelizmente o Cubo se foi, né, galera Eu gostava do Cubo Essa é a minha opinião Mas ele tá ali ainda Eu vi que tem uns fragmentos Vi que a região tá diferente O que vocês acharam? Comentem aí E deixa o like, beleza? Vou finalizar por aqui Tamo junto Valeu, galera Abreze